é inicialmente vou fazer um tecido comum mesmo tá então eu quero montar um tecido aqui eu vou montar ele do zero no caso um tecido simples e depois a gente vai fazendo algumas modificações dele para chegar em outros parâmetros que a gente pode estar usando né então às vezes um tecido mais simples alguma coisa assim a gente consegue usar só com quem já tem no corona né no no corona não 3s max tá sem considerar as coisinhas que a gente tem no corona também então vamos criar aqui um material qualquer no caso a gente vai trabalhar com um legato matiro tá o físico matiro por enquanto eu não vou estar mostrando para vocês mas a gente pode estar usando mais pra frente então vamos clicar aqui vamos aplicar ele aqui eu vou ver se ele está aplicado isso aí tá aplicado ali e aí agora a gente começa a gente vai trabalhar alguns parâmetros dele por exemplo vamos supor e vai vai ficar salvo assim vai ficar salvo assim e vamos supor aqui que a gente quer um produto um tecido aqui é é um tecido aqui simples mesmo de uma cor só e assim por diante então vamos trabalhar já com um tecido aqui bem simples é como a gente está trabalhando com o legato matiro eu tenho que colocar um falof aqui tá eu vou usar o legato matiro porque ainda ele é um padrão tá nem todo mundo ainda é migrou para o o psico matiro tá e também no meu caso por exemplo que eu vendo os modelos também é isso daí acaba tendo 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 eu tenho que usar o legato compatível com mais versões do corona tá bom então aqui o joguinho falof a gente já consegue ver aqui mais ou menos as marcações de tecido tal que vão fazer e aí a gente tem algumas regulagens aqui que a gente pode fazer vamos acrescentar aqui um um pontinho ali e vamos puxando ele mais ou menos e até a gente ter mais ou menos o que eu fazendo um highlight né no caso que quem onde bate mais luz ele vai ficar mais branco onde bate menos luz ele vai ficar mais escuro mais preto né no caso é quem já consegue ter mais ou menos a função aqui do vamos colocar um outro aqui vamos clicar com curva tá então você clicou aqui as torce clique seleciona em curva vamos excluir primeiro pronto vamos colocar um curva curva e agora sim a gente vamos vamos ir regulando aqui então aqui a gente consegue ver mais ou menos o que está acontecendo né no caso aqui seria como se fosse um tecido preto que faz o falof até chegar nesse tecido mais branco um pouquinho tá então seria mais ou menos essa variação até um pouquinho mais talvez deixar a variação bem nos cantos mesmo e aí a gente vai regulando tá e aí aqui a gente consegue já começar a ter mais ou menos o primeiro parâmetro que a gente precisa para ter um material de tecido nesse caso e aí o próximo passo aqui é a gente criar o primeiro é a cor desse tecido né então a gente pode criar aqui é um corona color nesse caso aqui e colocar o color no primeiro aqui e no segundo a gente vai é vamos né no caso a gente vai feito né é nós vamos aqui colocar um color correct colocar aqui no segundo parâmetro e aí no segundo parâmetro e aí no segundo parâmetro a gente vai jogar aqui mais ou menos é meio de exposição né no caso no caso ainda está branco então não tem ainda como ver direito vamos mudar aqui a cor para vocês começarem a ver com como vai se comportar eu vou colocar um verde aqui um verde mais escuro um pouquinho puxado para o amarelo mais ou menos assim e aqui a gente já começa a ter mais ou menos aquela sensação de tecido né no caso é nesse caso aqui a gente pode até mudar um pouquinho aqui a exposição deixar um pouquinho mais forte e no caso aqui mudar um pouquinho a questão do falof para ficar um pouquinho mais marcado o falof mais ou menos assim tá o suficiente e aí a gente já consegue ter um tecido mais ou menos aqui do jeito que a gente queria tecido bem simples aqui no caso aqui eu posso até aumentar um pouquinho o gama com color correct e aí agora vamos supor que eu quero dar uma textura para esse tecido né no caso então vamos supor que eu quero dar uma uma textura para esse tecido né então posso buscar fora né mas no caso aqui eu vou estar usando materiais... materiais não, vou usar mapas que tem do próprio corona aqui, tá? Que aí é essa questão que eu geralmente uso, né? Então vocês vão ver mais ou menos como que eu faço pra pegar algumas coisas. Então vamos vir aqui em fabric, no caso, pra pegar alguma textura de algum dos... de alguma... de algum tecido aqui que a gente tem aqui. É... vamos começar pegando um tecido de linho. Então eu vou pegar esse aqui, fabric e linho e só puxar pra cá, tá? Eu não vou aplicar o material no nosso tecido lá. Eu vou apenas fazer o que aqui? Eu vou pegar aqui esse mapa aqui, que é um mapa de... de linho, né? No caso. Então vamos pegar esse mapa aqui, por exemplo. Então vamos pegar ele. Apertando shift e puxar aqui pro lado. E aí agora a gente vai colocar como se fosse uma textura de um ninho ali, tá? Primeiramente a gente vai fazer isso no diffuse, tá? Então sempre assim, eu sempre pego os... os materiais que tem no corona mesmo. E somente uso eles no meu... no meu material, né? No caso. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um 1 e 1. Sempre mexo na escala inicialmente. Nesse caso aqui, como esse diffuse ele tem uma cor, eu vou jogar aqui um color correct. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, pra deixar eles sem saturação. Inicialmente, eu já vou testar aqui pra ver se a escala dele já vai tá ok. Tá? Então aqui a gente vai ver que a escala, ela tá um pouquinho pequena. Então vamos aumentar essa escala já no próprio tecido aqui. Vamos colocar aqui 0.5, 0.5. Vamos ver se já ficou bom o tamanho. Ficou muito grande agora. Colocar aqui 0.8, 0.8. Acho que já vai ser o suficiente. Então aqui a gente já começa a ter a textura do tecido. Só que eu não quero que o tecido... Eu vou montar esse tecido pra o que? Pra quando eu mudar aqui essa cor verde aqui, por exemplo. Então se eu clicar aqui no verde, mudar. Ela já vai mudar sobrepondo a cor desse diffuse aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu acho uma... Muitas pessoas usam um color correct pra isso. O mais fácil de todos, quase todos os modelos que eu faço, eu uso esse daqui, ó. Então clico aqui com o botão direito. Vamos aqui em materiais. Materiais não, mapas, quer dizer, perdão. Mapas, geral. E vamos aplicar esse daqui que seria o RGB Multiply, tá? Vamos acrescentar um RGB Multiply e agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vou colocar esse RGB Multiply diretamente no diffuse e vamos colocar o verde aqui na cor 1. E vamos colocar aqui na cor 2 esse diffuse que eu tirei essa atração. E aí a gente já consegue sobrepor um pelo outro, tá vendo? Então aqui a gente tem um tecido verde já com a textura que a gente tem aqui no diffuse que a gente tá usando. Porém, como esse diffuse ele é muito contrastado, aqui dá pra gente ver bem que ele é bem contrastado. Então vamos tirar um pouquinho do contraste dele pra parecer um pouquinho mais do verde, tá? Então vamos colocar aqui no gama, aumentar um pouquinho pra 1.5, por exemplo. Aumentar mais um pouquinho. Acho que assim já é o suficiente, tá vendo? Então aqui a gente já começa a ter... Nem coloquei bump, não coloquei normal map, não coloquei nada. E outra também, eu peguei um próprio material que tem dentro do corona, peguei só o mapa dele e tô usando pra criar outro produto, outro tecido totalmente diferente, né? Então esse daqui é uma vantagem que geralmente eu gosto de usar aqui no corona. Então aqui o que eu fiz aqui? Resumindo aí pra quem chegou. Quem for chegando aí vai mandando um salve aí pra eu saber quem tá online aí, quem não tá. E se tá ajudando um pouco, se não tá. Se vocês puderem dar esse feedback aí pra mim, vai ajudar bastante mesmo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí é o seguinte, agora que eu já tenho já um tecido, né? No caso, eu posso agora chegar aqui na cor, por exemplo. Vamos colocar aqui na cor, por exemplo, um rosa. Bem exagerado, né? Um rosa aqui, ó. E o nosso tecido, ele já tá prontinho. E ainda nem comecei a aplicar os outros modificadores aqui que a gente consegue fazer nesse tecido, tá? Nem coloquei o falloff ainda, por exemplo. Então aqui a gente já tem já essa explanação. Agora eu vou tirar aqui esse RGB Multiply daqui. Vou colocar o diffuse novamente. E aí agora, essa cura aqui que a gente fez aqui pra usar o RGB Multiply. Eu vou jogar no Corona Color Correct. E vou jogar também no falloff. Lá no mapa 1, né, no caso. E aí agora a gente já tem também o falloff funcionando diretamente aqui. Tá? Aí no falloff aqui também eu posso estar fazendo algumas alterações. Por exemplo, eu gosto às vezes, no caso, se eu for fazer um tecido muito, é, muito saturado, eu tiro um pouco da saturação. É, faço alguns ajustes se for necessário. Aqui jogando um pouquinho mais de branco. E aí aqui a gente já tem já um tecido aqui. Com o falloff, sem falloff, faço, com certeza. Vamos copiar esse, esse produtinho aqui. Vamos copiar assim um pouquinho mais pra frente. Que aí vai dar pra gente ver bem o que tá acontecendo. Fica câmera 4. Isso aí. Vamos voltar aqui. Vamos só subir, né, porque ficou muito baixo agora. E nesse outro aqui, vamos criar um novo aqui. E vamos fazer sem o falloff aqui pra vocês verem como vai ficar. Ah, pode ser também. Eu tô fazendo da forma mais difícil, né. Vamos salvar aqui. Eu tinha até esquecido, acredito, dessa função. Vamos colocar aqui. E vamos fazer aí que o André Luiz me deu a sugestão aí. Vamos salvar aqui o... Vamos dar um pause. Salvar o A. Colocar aqui. Vamos renderizar a outra. É que eu quase não uso isso daqui, acredito? E vamos acrescentar aqui. A e B. Então, ó. Aqui desse lado aqui tá sem falloff. E aqui com falloff. Tá vendo? E aí você vai regulando, obviamente, o falloff de acordo com o que você tá precisando naquele momento. Aquele tipo de tecido. E assim por diante. Então, facilitando pra vida de vocês. Vocês vão usar esse daqui, ó. O RGB Multiply. Tá? Você sabendo usar ele. Usando esse material aqui. Pra você conseguir atingir esse tipo de resultado. E assim por diante. Você já vai vendo que você vai ter um resultado totalmente diferente. E usando mapas que tem no Corona mesmo. Então, você não tem necessidade nenhuma de estar usando os materiais. Os mapas que vêm de externo, né? No caso. Eu vou até mostrar outros mapas aqui que geralmente eu uso. Vocês vão ver que é bem legal mesmo. Tá? Então, eu já peguei o Diffuse daqui. Agora eu vou pegar esse Normal Map daqui. Que já vai ser o suficiente pra mim. Tá? Então, o Normal Map. O Normal Map. Vamos estar puxando ele aqui. E vamos estar trazendo ele pra cá, né? Aí, no caso aqui. Como eu usei aqui a escala de 0.8. Eu tenho que colocar o 0.8 aqui no Normal Map também. Então, eu venho aqui. Então, eu venho aqui. 0.8. 0.8. E jogo aqui um Bumpzinho no Maps, né? No caso. Corona. Opa. Corona. Corona normal. Aplico no Bump. No caso aqui deu erro, porque eu não ativei o Gamma. Eu ativei o Gamma agora. E aí, agora a gente já tem já o Normal Map aqui. Eu vou até fazer as comparações, igual o André mesmo. Tinha dado de dica. E vamos fazer a comparação com o Normal Map e sem o Normal Map. Então, salvei aqui com o Normal Map. Vou salvar com o Normal Map no Bump. Espera carregar um pouquinho. E beleza. Agora vamos colocar aqui. A e B. Então, ó. Sem Normal Map. E com o Normal Map. Não mudei nada. Só realmente coloquei ali. E já temos essa grande diferença aqui. De um modelo pra outro, tá? Então, vocês viram. Um tecido feito aqui diretamente com... Só os mapas do Corona mesmo. Já consegue fazer um resultado excelente, tá? No caso aqui, eu poderia também, em vez de usar uma Normal Map, pegar esse próprio mapa aqui, no caso, e ligar diretamente no Bump. Vou até salvar mais um aqui. E aí vocês vão ver. É... Com o Normal Map, né? No caso. Vamos fazer um render aqui. Até mesmo sem ser o Normal Map, a gente já consegue ter um resultado legal aqui. usando o próprio, que a gente já está usando a cor ali. Beleza. Vamos salvar. Vamos dar um OK aqui. Deixa eu ver. Esse daqui. Ó. Aqui seria com o Normal Map, né? Do lado... Desse lado aqui esquerdo, o Normal Map. E do lado direito, seria usando lá o material direto, tá? Então, com o Normal Map, sempre vai ficar melhor, obviamente. Tá? Então, tenta usar o Normal Map. É lógico que aqui a gente pode fazer algumas regulagens e assim por diante. Mas aí é tranquilo. Vamos para o próximo tecido, que seria a montagem de um couro, tá? Então, vamos colocar aqui o Bump. Vou deixar esse material salvo aqui.